Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto, no programa de hoje eu trouxe Viaduto da Ana Luísa Koller, publicado pela editora Veneta. Essa aqui é uma espécie de continuação que a Ana Luísa está fazendo da história de Porto Alegre através da urbanização. A Ana Luísa, ela é uma arquiteta, foi formada, se formou em arquitetura e urbanismo lá na Federal do Rio Grande do Sul, mas desde que ela fez o Beco do Rosário e começou a funcionar o Beco do Rosário, acho que ela resolveu ir para essa linha de quadrinhos e ela tem um desenho sensacional, um nível de pesquisa para roteiro e para a própria construção de uma história, ideia de história bem interessante, que eu já gostei lá do Beco do Rosário, que vai se passar na década de 20, no começo dessas transformações urbanas, que várias cidades do Brasil inteiro vão passar, específico para Porto Alegre, naquele caso, e aqui a gente avança há 10 anos, está na década de 30, e vai para Viaduto. Viaduto vai mostrar, na verdade, a destruição de toda uma calha enorme, uma área enorme, que é a construção da Avenida Bordes Medeiros e a construção do próprio viaduto, que é o viaduto Otávio Rocha, que é esse que está aqui na capa. Aqui é o mapa de Porto Alegre, do centro expandido da Porto Alegre Antiga, e mostra vários locais que a história acaba se passando. É muito legal que a autora tem uma preocupação histórica, olha só, ela fez uma linha do tempo, para mostrar a questão da construção do viaduto, mas toda a dimensão histórica e arquitetônica, no caso, ela é levada principalmente pela dimensão humana das mudanças. Nessa preocupação histórica precisa, com qual o impacto que as transformações vão causar na população. No caso de Beco do Rosário, a gente via justamente essas transformações, mostrando a destruição de uma região central, forçando pessoas que moravam nessa região, pessoas de baixa renda, a serem levadas, obrigadas a morar em outros locais fora do centro. Então, a gente vê uma expansão da periferização. Não sei se ainda dá para chamar de gentrificação. Acho que a gentrificação é um processo um pouquinho, com características um pouco mais específicas, mas é um processo de periferização das cidades. Aqui a gente vai, em viaduto, vai ter essa mesma ideia, dando continuidade com aqueles mesmos personagens. Pula-se dez anos, até existe um certo afastamento para tentar entender o que aconteceu nesses dez anos, por que as relações entre os personagens se alteraram. Isso vai ser desenvolvido ao longo da história, mas existe todo um desenvolvimento bem legal, mostrando essa falta de dinheiro, mais uma vez, esse processo de periferização por parte da população. Os transtornos com as explosões. Você está fazendo essa avenida, destruindo casas, mas destruindo o próprio relevo. Então, tem várias explosões de dinamite, e dinamite que vão jogar, tem uma sirene que toca em determinado momento, quando vai ter as explosões, as pessoas têm que ficar dentro das casas, porque pode virar pedaço, detrito para tudo quanto é lugar da cidade. E isso atinge algumas casas, isso destrói algumas casas, e tem várias e várias reclamações. Então, vamos acompanhar também esse conflito entre as pessoas e a prefeitura, e as mudanças que estão ocorrendo nessas várias dimensões, mais uma vez. Aí tem o trânsito aumentando, a velocidade do trânsito aumentando, que vai impactar assuntos mal resolvidos, de relacionamentos fracassados, ou alguns nunca efetivamente iniciados, que vão se desenvolver. Bem, enfim, a Anna Kohler faz esse acompanhamento de duas narrativas, a narrativa da construção histórica da cidade, e a narrativa das pessoas, do dia a dia, do cotidiano delas, impactadas por essas mudanças, ao mesmo tempo que elas estão vivendo as suas próprias vidas. As alegrias, os desafios, as tristezas, os problemas. Enfim, ela faz isso muito bem, todo o desenho dela, numa animação com traço meio da Disney, que me remete aos traços humanos da Disney. Minha crítica nesse volume, que eu não tinha no anterior, vai mais para essa imprecisão do avanço do tempo que ocorre na revista. A parte histórica a gente entende, e na verdade, quando mostra a evolução da construção da avenida, isso ajuda a gente a compreender a transformação, essas mudanças, esse passar do tempo cronológico. Mas isso não impacta tanto nas relações humanas entre os personagens, ou pelo menos não faz transparecer, então parece que de um dia para o outro as coisas, os conflitos humanos, eles parecem transcorrer ao longo de uma semana, mas na verdade as coisas ocorrem, a história se passa ao longo de dez anos. Então achei meio imprecisa essa narrativa, apesar dessas pistas visuais que estão deixadas ao longo das páginas, ao longo do volume. Enfim, já espero pela próxima história da Ana Luísa Kohler, sobre, não sei, a década de 40, quais foram as novas mudanças, como que essas pessoas vão estar dez anos depois, década de 40, década de 50, o pós-guerra, porque isso aqui vai até 40, 41, quando foi entregue a obra, acredito eu, 42, quando a avenida foi finalmente prolongada até o porto. Aqui a gente ainda não tem prolongamento até o porto, mas passa por questão bancária, falta dinheiro, bem, várias coisas. Procura o viaduto ali, acabou de ser lançado pela Veneta, diferente do Beco do Rosário, foi lançado de forma independente, depois foi lançado por outras, só a primeira parte foi lançado de forma independente, depois foi lançado a revista por completo, acho que foi pela própria Veneta, e agora o viaduto vem numa história de uma vez só. Eu tenho dois vídeos já que eu falo sobre o Beco do Rosário, a primeira metade, a metade completa, acho que a edição completa eu falei no começo de 2023, ao final de 2022, e agora viaduto. Enfim, é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assistem o canal, assinem o chapéu do Presto no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o PrestoGal, onde eu falo sobre filmes e séries, e tem o link da Amazon, qualquer compra, o link da Amazon ajuda muito ao canal. Viaduto eu encontrei por lá e estava em promoção, e bem, eu precisava comprar, por causa, eu já gosto de acompanhar a produção dessa autora. Tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas e recomendações. São episódios, de certa forma, temporais, por causa dessas recomendações que vocês podem buscar a qualquer momento, então procure o Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.